Rapaziada, foi pro saco o caminhão. Parou mesmo? Eita, nóis, hein? Vou pegar o alerta aqui, mas não vai, velho. O que aconteceu? Olá. Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui que fala é o Arthur. E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de GTS2 aqui no canal pra vocês. E dessa vez, mano, estamos aqui de volta com mais gameplay no mapa RBR, beleza? Vamos aqui então explorar um pouco mais da nova versão 4.3 do mapa, beleza rapaziada? Vamos sair aqui hoje então na cidade de Caraguatatuba e vamos subir a serra de Caraguatatuba, né? A serra dos tamoios, a rodovia dos tamoios, né? Até chegar aqui em cima nesse posto de combustível, beleza manos? Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Estamos aqui hoje então com esse Mercedes-Benz 1938 LS, né? Que veio também nessa nova versão do mapa, nesse reboque basculante aqui, 3 eixos da guerra, beleza manos? Então, sem mais enrolação, vamos que vamos. Ligar o brutão aqui. Ligar aqui também o retrovisor virtual lateral, né? É direito. E vamos saindo na manha aqui. Temos então... Estamos carregados com 16 toneladas de areia, beleza? Então, só vamos rapaziada. Eita, peguei, mano. Aí é potente com força, mano. Ele tá com 16 machos de câmbio e 370 cavalos de potência, beleza? Lembrando também que eu estou utilizando hoje a quilometragem real do mapa RBR, beleza? Então, a quilometragem do mapa RBR aqui, ela é totalmente... Não totalmente, mas ela é quase real. Ela é bem próxima da real, né mano? Então, vai ser bem bacana fazer esse vídeo com a escala real, beleza, mano? Então, vamos que vamos. Na manhosa aqui. E se você tá gostando do vídeo de hoje, mano, já deixa o like aí pra me ajudar. Se inscreve no canal também. E ativa o sininho de notificações pra você receber o aviso sempre que eu soltar um vídeo novo, beleza? Então é isso aí. Se embora, hein? Se inscreve no canal também, eu que ligo, hein, mano? Mapa RBR é o palco do momento. E só vamos. Top demais, hein, mano? Está indo aqui então, então, de Caraguatatuba, né? E já chegando ali em cima, na Serra dos Tamoios, né, cara? Que é a Serra, a Rodovia dos Tamoios, né? Muitos vídeos também chamam de Serra de Caraguatatuba, né? Não tá errado, porque é uma serra que liga a cidade de Caraguatatuba, né? Você sai, sai de Caraguatatuba nessa serra e entra também nessa serra. Então, também pode ser chamada de Serra de Caraguatatuba, beleza? Mas o certo mesmo é Serra dos Tamoios ou Rodovia dos Tamoios, né, mano? Beleza, já levei uma multa aqui já, saindo da cidade para estrear, né, mano? Mas tá bom. Aqui tem que subir embalado, hein, mano? Se eu não subir embalado, não vai, não. Já pediu o macho aqui. Tem que pisar muito fundo, mano. Senão não vai, não. Cara, muito top, hein. Já pediu o macho de novo, mas até então tá tranquilo, né, velho? E tem que ir embaladão, porque senão ele não vai subir direito nenhum, né? Mano do céu. Que serrinha mais top, hein, cara? E essa vegetação, então, nem se fala, velho. Eu tô usando também o mod gráfico Nect Jim, né? Na versão 1.6. E, cara, tá muito bacana mesmo. Você junta o mapa com esse... Com esse mod gráfico aqui, velho. Fica show de bola, viu? Já pediu o macho de novo. Vou passar a sétima aqui reduzida, que eu acho que vai, né? Vai. Sétima reduzida eu acho que vai, mano. É o palco do momento. Olha aí que top. Já mais uma curvinha aqui. E lembrando, quem quiser fazer a compra do mapa RBR, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? Lembrando também que eu não posso liberar o link do caminhão e da carga, porque são próprios do mapa, tá? Pra você ter esses componentes aqui, você tem que ter um mapa RBR, beleza? Então, querendo comprar o mapa, o link vai estar na... 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 Quer dizer, não entendi foi nada. O link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Lembrando que na data de gravação desse vídeo, ele tá custando R$39,90. Então, quem quiser comprar aí, o link tá na descrição, beleza? Ó, tem tanta de boa, hein, mano? Tá tranquilão, bem suave. Mas se fosse uma carga mais pesada, eu não subia não, viu? E a primeira vez que eu subi na Serra de Caraguatatuba, né? Não tinha subido antes ainda, né? É a primeira vez mesmo. E também, galera, observem o tráfego, tá? Que vocês vão ver muitos caminhões brasileiros, muitos carros brasileiros também, né, cara? Fiquem de olho aí pra vocês perceberem. Porque tem muito, viu, rapaziada? Ó, aqui começou a ficar mais complicado, hein? Aqui já... Já deu uma... Uma trancada, né? Olha, já perdeu velocidade, vou falar assim, né? Cô? Tá, aqui é o nome da Saqueta. E aí? Isso aqui é o nome da Saqueta. Você tá ficando hoje, ó? E aí? E aí? E aí? o mano tô gostando viu gostando demais aí eu falei para vocês o bobconcelation na frente é o 24 de 50 se eu sei por dois olhos do lado de fogo de carro desse um titã vários caminhos brasileiros possam ver um renault duster ali atrás também vários carros brasileiros aí também é legal é dar uma área maior para o jogo e cara fica muito bacana né cara nessa versão nova que galera pode perceber é que o utilização dela também não digo utilização mas como viu é muito coisas novas é cara a gente vê aqui é fazer passar muito aqui com essa vegetação muito intensa muito bonita assim na cara cheia de detalhes a gente percebe que o jogo fica 64 segundos direto né tá rodando uns 40 fps no meu pc como pesadinha essa versão nova aqui mas eu acho que é normal né cara que o ciclo de toda a versão nova que sai é dos mapas na cara dura trek a tendência é ficar mais pesado mesmo porque é novas 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 novos prefabs novas de vegetações novos componentes do jogo então muita coisa né cara é modificado e por isso o jogo fica bem mais pesado né mas eu acho que essa é um ciclo padrão na cara que vai ter que conviver sempre aí e mano tá top mesmo jeito né nada que fique jogável tá adiante para jogar bem tranquilo né só uma que digiframes mesmo aí não agrada mas também não atrapalha né cara é aquela sempre que eu também que eu tô vendo next jean né cara que é um mod gráfico bem pesado e a jpc né mano a jpc mas tá top galera mapa rbr tá muito bacana mesmo cara tô gostando bastante dessa nova versão cara o merceirão tá aguentando bem velho tá bem de boa o merceirão tá bem de boa mesmo ganhando bem o trânsito é muito bacana velho e agora o negócio começa a ficar mais mais embaixo porque a seia começa a ter mais é mais mais curva você começa a ficar um trecho mais sinuoso e mais íngreme né agora que o bicho pega né agora que mais chora melhor agora que filho chora e mando ver né mano mais chora as idéias eita peguei a margem e eita pega mano e quebrou caminhão velho não roda não vai mais ó não vai ó eita pega e o mercedão quebrou na serra mano não vai mais olha só e não tem dano como assim velho e não vai ó a rapaziada foi para o saco caminhão parou mesmo eita nós hein que é um alerta aqui mas não vai velho que aconteceu olá e opa voltou que é isso cara que viagem é essa como assim mano o que que aconteceu aqui velho o caminhão não subia mais eu hein e rapaziada quase ficamos prazer na serra dos tamoios em mano e por um pouquinho o caminhão não subia mais as idéias velho que brisa foi essa vai entender né mano vai entender a mãe e na mãe e na mãe e na mãe e agora foi acho que eu errei a marcha nem voltou acho que a pessoa do ar subiu e ele não conseguiu arrancar né acho que foi por isso eu não tenho explicação não cara e não conheço a explicação por incrível e falei que show mano e galeras olhei olha aí que top ó respeitando a velocidade você chega ao final da terra em 40 em três minutos né e o respeito e o limite a 40 km por hora e aí subindo a serra bem na manhã né galera mas depois para poder conhecer a nova rei dos tamoios né que foi liberado aqui na versão nova do mapa rvr né mano eita pega tá muito muito bacana velho a vegetação que mais impressiona né porque é bem vivo mesmo que tá aqui na cara e eu vejo um cuidado extremo né de parte do pessoal é do mapa rbr né cara porque tá muito bacana mesmo cara vale muito a pena você comprar e suja isso já tem cara atualizei vale vale muito a pena mesmo cara porque o mapa tá muito bem feito beleza olha que top muito show galera e também pensa mesmo essa vegetação nova né cara o irmão realismo total aqui eu já vi alguns vídeos dessa serra no youtube na serra original mesmo né na vida real então e cara tá muito parecido viu falar a verdade viu o mapa rbr aí é muito top cara não canso de elogiar porque quando o mapa tá bem feito cara quando é quando o mod tá bem feito a gente elogia quando não tá também a gente reclama né cara pra vir uma futura atualização pra modificar né cara mas sempre aqueles textos construtivos aí galera vamos respeitar o mapa aí também eu vi muito xingando o Wagner lá na página oficial na cara não xingando mas eu digo o é dando críticas cara que não ajudam em nada cara não levam a nada né o do momento do mapa o crescimento do mapa né o pessoal falando a que eu esperava mais cidades e para que vinte e seis cidades de uma vez só mano como é que vocês querem que venham seis cidades de uma vez só mano seis cidades nível de qualidade que tem um mapa rbr aqui cara não tem como vir numa versão só então o para o fogo mesmo falou que toda semana ele vai liberar uma versão nova é o menos tentar liberando essas três cidades aí né para depois de liberar essas cidades eu creio que deve vir a cidade de belo horizonte cara que a minha cidade inclusive e cara se vi mesmo essa essa cidade nova nas próximas versões aí cara vai ser muito bacana viu te falar a verdade e é respeito na galera e paciência também calma né para vir cada vez mais versões na cada vez mais novidades do mapa para a gente tá jogando beleza eu acho que o Wagner cara bem cabeça firmeza quanto a isso acho que ele vai deixar não vai ficar triste por isso né cara você está acostumado já também eu acho que isso aí também é é sinal de que está crescendo o mapa dele que mais pessoas querem ter mais cidades né e isso é muito legal cara muito legal mesmo bom chegando agora no final da serra né cara subindo aqui tudo eu vou estar parando um pouco acima ali naquele posto da polícia federal né cara que está ali na frente não vou chegar no posto porque senão o vídeo fica muito longo né cara já está muito longo mas para evitar que fique mais longo do que já está eu vou estar é parando né finalizando o vídeo de hoje ali em cima mesmo no ponto da prf né mano essa curvinha aqui que pesa viu rapaziada eita nós olá falei com vocês errei a marcha de novo mano agora não arranca mais não o pilha só ainda que arrancou rapaz aí é guerreiro em e legal alerta aqui né mano que vão bem devagar mesmo cara não vai ter jeito eu errei as marchas eu acho que a pressão do caminhão sobe e ele não consegue desenvolver né aí eita pega mais uma vez em e como são 16 massa é muita coisa para controlar né velho e rapaz agora ferrou agora não vai mais não ou vai vai sim rapaz mercedão é bruto rapaz ó de segunda reduzida segunda simples terceira reduzir caraca mas é muito potente velho e para ser sincero não esperava estudo desse caminhão não cara me surpreendeu bastante viu só que o pesão aqui tá indo hein eu vou ligar o alerta aqui já tá de boa e fechamos então a terra dos tamoios aqui no mapa rbr galera espero que você tenha gostado do vídeo de hoje né a frente que não já temos um niso de obras na cara um quilômetro à frente já temos mais obras aí né e eu vou estar finalizando o vídeo de hoje por aqui mesmo beleza então se você gostou cara não esqueça de deixar o leque para me ajudar se inscreve no canal também ativa também as notificações para você receber um aviso sempre gostar de novo mano e compartilha também que ajuda pra caramba né para mais pessoas conheceram o canal aí e galera muito top muito bacana mesmo esse vídeo muito leque para me ajudar e estamos juntos em um forte abraço a todos até o próximo vídeo fui